Primo Cruzado A Noite do Pôquer Versão Brasileira Herbert Richards Zé Carlos Oi, primo Você está chegando agora? Bom, é... Bye, bye Zeca Ficou trabalhando a noite toda? Bom, não A gente ficou jogando pôquer Bye, bye Peraí, 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 peraí Vocês estavam jogando pôquer? Foi muito divertido Na realidade, não era pra jogar não Mas um dos parceiros de jogo do Sr. Goblin ficou doente E o Sr. Goblin gentilmente me convidou pra tomar o lugar dele Quanto foi que você perdeu? Ai, 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 ai Quanto? Quanto? Ai, 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 ai Quanto? Olha, primo, eu perdi uns bons cem dólares Você conseguiu perder cem dólares? Primo, não grita comigo Eu estou me sentindo muito vulnerável Eu, 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 eu perdi Eu, 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 eu